Fala galera, estou aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar ao meu chefe como está para vocês aqui que eu tinha feito um bulking, aí agora eu parei o bulking, estou entrando em cutting, abaixando as calorias ao pouco antes estava comendo bulking 2.900, agora estou comendo já 2.500, eu abaixei 200 calorias e depois abaixei mais 200 ao redor da semana eu vou abaixando mais cada semana, se eu vejo que estagnou, não perdi gordura eu vou e abaixo, mas essa semana eu nem abaixei porque eu vi que deu uma diminuída na meu percentual de gordura então eu vou mostrar agora para vocês o meu chefe sem enrolação, antes de eu mostrar meu chefe, se inscreva no canal deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações, me siga no instagram galera que vai estar passando bem aqui agora está parando um caminhão aqui galera que fez barulho, mas deixa o like porque o like é muito importante para o youtube divulgar meu vídeo para mais pessoas entenderam, então bora mostrar meu chefe agora ok agora está não eu eu o eu 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 galera agora vou mostrar um pouco das minhas pernas tá muito demarcada mais um cheque pra vocês também, olha como ela tá começando a ir com a mulher boa galera como vocês viram minha perna começando a dar uns cortes agora que tô baixando as calorias e tá perdendo gordura ao redor desse processo que eu vou gravando pra vocês e cada dia mostrando minha evolução aí vou fazer um vídeo também mostrando todo meu dia e espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo